Olá, bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo-aula. Trago para vocês aí uma atividade no livro da BNCC, atividades complementares, certo? E a gente tem por tema calendários em diferentes culturas. O que a gente entende por calendário? O calendário nada mais é do que um meio que nós usamos para sabermos o período que nós nos encontramos, contagem de tempo, certo? Por exemplo, no calendário a gente vai encontrar algumas informações. O ano, o mês, o dia da semana, né? As semanas e o dia. Por exemplo, qual o ano? Nós estamos em 2020. Qual o mês? Mês de março. Qual a semana? Hoje eu tô gravando um vídeo para vocês. Domingo, eu não sei qual vai ser o dia que vocês vão assistir. Hoje seria que dia? Hoje seria, vamos colocar aqui, no dia 3. Não, o dia que você tá assistindo o dia 2. Tá entendendo como é o calendário? E pra chegarmos ao que nós temos hoje foi preciso se basar em três ciclos. Vamos ver que ciclos são esses. O ciclo solar, que o que é esse ciclo? É o período que o Sol precisa, necessita pra, como é que se diz? Pra chegar na mesma posição que ele estava, ok? Ou seja, aqui é o Sol. E aqui, o que? O movimento de translação e o movimento de rotação. Ele precisa, né? Chegar no mesmo local, na mesma posição. Vamos ver. Nós temos outro ciclo, que é o mês solar e o ano solar. Fechando aí os três ciclos. O que seria o mês solar? O mês solar, gente, ele é, certo? Um ciclo inteiro. Ou seja, o período da fase lunar. Nova, crescente, cheia, minguante. Feito todo esse ciclo da fase da Lua, conta-se um período. No ano solar, aí ele vai contar a questão das estações. Como é que ocorre? Ele vai acontecer no início, certo? Vamos fazer desconto, nós estamos no verão, certo? Ele se inicia hoje. Então, ele vai dar toda aquela volta até chegar no início do verão de novo. Hoje se inicia, vai até no próximo início de verão, ok? É isso que é o ano solar. Vamos lá. Só voltando aqui. Esse ano aí, essas estações, vocês já conhecem. São, qual é? Verão, inverno, outono e primavera. Exatamente, são as quatro estações que nós já conhecemos. E nós vamos conhecer aí alguns calendários, né? De alguns locais. Vamos começar pelo calendário egípcio. Como era esse calendário? O calendário, ele se dividia em 12 meses, certo? Cada qual com 30 dias e dividia-se em 10 semanas. 10 semanas ficaria muito longo, né? Hoje, atualmente, o nosso calendário baseia-se em 7 dias. Ele tinha 10. E como é que era feito isso? Se vocês contar os 12 meses, perdão, multiplicar 12 meses vezes 30, ele vai dar menos do que o total de anos que nós vivemos. Que é o que? 365 dias. Neste caso, 2020 é um ano de sexto, por conta que acrescenta-se um dia em fevereiro. A gente vai entender isso mais à frente. E além, como vocês, se vocês multiplicar, vão perceber que não dá. Então, eles tinham 5 dias extras, eles guardavam esses 5 dias extras, certo? Eu acho que fica se imaginando a mente das pessoas antigas nesse processo de calendário. Mas vamos à frente. Então, guardava-se esses 5 dias, passava-se esses 12 meses, cada um 30 dias, somava-se no total mais 5 dias, pra fechar aí o que? O ciclo solar de 365 dias. Vamos ao próximo, o calendário juliano. Gente, esse calendário, ele era muito confuso. Com 10 meses, o nairo, baseado-se na lua, né? Nas fases da lua. Lembra lá do ciclo que eu expliquei? Linguante, crescente, né? Cheia. Então, ele, se vocês observarem aí, vocês vão observar que em janeiro, né? Era 31 dias, fevereiro, 29, aí vai. Vocês observam aí com mais detalhe. Esse período, certo, gente? Vamos aqui. Esse período aí, no calendário juliano, era bem interessante. Ele, por não ter, por ser muito confuso, e isso era em Roma. O que acontece? Cada local de Roma usava-se em sua própria medida. Então, não existia uma unidade como nós temos no Brasil. Para onde você for, todo o território brasileiro, só existe um único calendário, certo? Por conta disso, o Júlio César resolveu chamar o astrônomo Sógenes para que ele conseguisse fazer, ordenar, e que esse calendário fosse, né? Mas diz, fosse usado em todo o território. Por conta disso, o astrônomo fez todo um movimento, fez todo um contágio, todo um processo, né? Bem planejado. E fechou aí o calendário para toda Roma em luz solar. Lembra que no início era lunar, nas fases da lua, passou-se, sei o que, solar. Com 12 meses, 365 dias também. Bem parecido com luz. Aí a gente vai aí no calendário, certo, gregoriano. O que seria isso? O calendário gregoriano, certo? Ele era muito usado, mas também tinha lá suas confusões por conta disso. Então, em 1267, certo, Roger Beckham, não sei se essa pronúncia correta, ele descobre o quê? Que o ano solar era cerca de 11 minutos mais curto em relação ao calendário gregoriano. Lembra que a gente falou que o calendário gregoriano era bem confuso, era baseado na lua, nas fases da lua. Então, ele observou que havia, o quê? Uma disparidade de tempo, né? Ele percebeu que faltava esse ano a ser contado nesse calendário. Por conta disso, Roger foi preso, certo? Ele foi preso porque, na época, a sociedade era dominada pela Igreja Católica e a Igreja Católica, por ter o domínio, não aceitou esses cálculos, esses pensamentos de Roger, prendendo porque a Igreja acreditava que era uma fronta à autoridade deles, certo? Quando foi em 1582, já com o Papa Gregório XIII, ele ordenou que fizesse o quê? Ele chamou lá todos os seus astrônomos, seus astros, né? Para que fizesse uma recontagem, né? Para chegar a um consenso geral. Então, feito-se isso, após todos os cálculos, ele ordenou que o mês de outubro tivesse 10 dias a menos, certo? Ajustou a conta porque eles perceberam que realmente tinha, aquilo que Roger falou em 1267, era uma verdade, existia sim uma disparidade, ou seja, os anos não batiam, né? Tinha aí dias ainda a ser contado. Quando eles observaram isso, que era uma verdade, eles tentaram refazer o novo calendário, mudando aí um pouco, aí no mês de outubro, certo? Fez com que o ano durasse 38 segundos, opa, perdão, ele ajustou a conta e fez com que o ano durasse 38 segundos a menos, certo? Do que o ano solar. Vamos aí pro próximo. Vamos lá pro ano bissexto, certo, gente? O que seria esse ano bissexto? O ano bissexto, ele é decorrente, certo? Do período de 4 anos, ou seja, a cada 4 anos, assim como a Copa, né? A Copa, né? A cada 4 anos, então a cada 4 anos, é acrescentada em um dia, no mês de fevereiro, dando-se o nome de bissexto, ok? Vamos aí a mais um calendáriozinho, o calendário asteca. É interessante, ele tinha duas contagens. Ele contava de duas formas, uma contava 365 dias e o outro de 260. Eles organizavam esses ciclos diários de uma forma espiritualizada, né? Ele tinha lá suas crenças, seus ritos, né? Sua forma própria de fazer. Vamos entender aqui o calendário chinês. O calendário chinês, gente, ele tem dois, ele utiliza-se de dois, que é o calendário gregoriano, que ele é utilizado para as relações inter-mundiais, é usado também para as suas conferências, tudo aquilo que envolve o mundo todo. Então, ele usa o gregoriano porque é o que nós usamos, né? Usando na maioria do planeta Terra. E eles têm aquele calendário tradicional, que é aquele calendário que eles usam para as datas comemorativas, para os seus rituais, para as suas questões religiosas, certo? Ou seja, dois calendários. Um para relações com outros países e o outro para suas próprias culturas, ok? Vamos aí entender um pouquinho. Como já foi falado, a agenda de vocês está aí no slide. Temos aí a atividade de comprometar. Vocês vão acompanhar e reler tudo isso que eu falei nas páginas 62 a 64. E vão lá fazer a atividadezinha proposta do livro. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tchau. Tchau.